Tarefas simples como atravessar uma rua ou desviar de um obstáculo se tornaram grandes barreiras para este grupo em São José dos Campos. Hoje, Angela enxergou a cidade com outros olhos. Você não tem noção da largura, do comprimento, de onde você está. O desafio faz parte de um curso de acessibilidade e mobilidade urbana que reúne na cidade 50 arquitetos, são engenheiros, fiscais e profissionais do ramo da construção. Como quebrar barreiras, o que é acessibilidade, como aplicar acessibilidade. E depois disso a gente entra na vivência, que é a vivência sensibilização. Segundo os últimos dados do IBGE, no Brasil são hoje mais de 24 milhões de pessoas com deficiência. Hoje, esses profissionais tiveram a oportunidade de sair da teoria e sentir na pele a experiência. E não foi fácil. Eles demoraram 20 minutos para dar uma simples voltinha no quarteirão. Tiveram que subir e descer calçadas e testar as rampas de acessibilidade. Jurandir trabalha para uma construtora e será responsável por multiplicar o aprendizado. Foi a primeira vez que sentou em uma cadeira de rodas. Experiência que, segundo ele, agora fará diferença no trabalho. Eu vou estar levando isso aqui para a empresa, entendeu? Estar passando para a parte de urbanismo, essa dificuldade que a gente passou aqui. E para os moradores que realmente foram comprar as casas lá não chegarem a passar essa dificuldade que está passando. E a proposta que sensibilizou os profissionais também mexeu com quem passava por perto. E certamente agora vai ajudar também a multiplicar a ideia. Espero que eles usem o que eles estão vendo aqui para melhorar a cidade. Não só testando, mas também pondo em prática.